Noite de terça-feira, a nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui no SISC Parque do Lago, em Varzagrande. Estamos acompanhando uma ocorrência policial da equipe de Rotam, que está em capacitação. Eles enronam patrulhamentos na região do Mapim quando visualizaram este jovem, que você visualiza nas imagens de André Rezende. Ele não tem passagens policiais, mas quando a equipe foi se aproximando, ele dispensou algo próximo a ele. A equipe, então, decidiu abordá-lo, perguntar o que ele jogou no chão. Quando a equipe abriu o pacote, meu amigo e minha amiga, olha a quantidade de entorpecente. Maconha, dinheiro, muito dinheiro, e também este segundo entorpecente aí, que ele não quis falar o que era. Não sabe se é pasta básica ou cocaína, algum entorpecente pastoso. O jovem, então, disse que a droga era para consumo, mas a quantidade, muito grande, e a equipe de Rotantão indagando onde ele teria comprado a droga. A polícia quer saber onde comprou a droga. E o jovem não passou mais nenhuma informação, assumiu a droga, assumiu o BO. Ô jovem, qual é a situação dessa droga aí? Minha mesmo, senhor. É sua? Não tem passagem pela polícia? Estava traficando o consumo? Sou usuário. Sou usuário? Aquela ali mais pastosa ali, a pasta básica, o cocaína, o que é aquele ali? É isso aí mesmo que vocês estão falando. É base? Base não é base, não. Não é base não? O que é aquele ali? Não sei, não, senhor. Não sei, não sei, senhor. Se soubesse, respondi, eu não sei. Mas você usa aquilo lá também? Não. Só maconha? E quantos anos? Vinte. Primeiro e último, ou ainda vai continuar? Não sei, senhor, cada um tem sua vida, né? Ele não tem passagens policiais. A equipe, então, deu voz de prisão para este jovem. Ele encaminhado aqui para o SISC Parto Lago, onde a equipe de Rotan, que está em capacitação, registrou o boletim de ocorrência. E o jovem vai ser conduzido pela primeira vez, vai ficar preso. E olha só que situação. Vai responder por tráfico de entorpecente pela quantidade de drogas que foi apreendido com ele. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Valdemir Guimarães. Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.